Beleza galera, tamo aqui com mais um vídeo Mas isso aqui não é um vídeo de verdade, eu vou só Fazer uma coisa aqui, olha só Galera Tem uma coisa aqui pra vocês Essa bicicleta aqui era a minha Ela tá toda velha E eu vou sortear ela pra um de vocês Se vocês fazerem o que quiser com ela Desmontam isso Mas eu não vou querer essa bicicleta Minha mãe não deixa mais uma andar Então o que eu vou fazer, eu vou sortear ela Olha como ela tá aqui Ela não serve pra estar agradada Eu ganhei ela quando tinha 4 anos E 4 anos se passaram, ela tá assim agora Esse é o estado dela Galera Eu vou colocar aqui no Youtube Eu vou dizer quais são os passos Primeiro passo Se inscrever no canal Segundo passo Segundo passo Dar o like no vídeo Terceiro passo Deixar um comentário Então beleza Tchau e valeu